Oh pessoal, oh galera, oh pessoal, aqui ó, mais uma piapara, uma piapara boa. Oh pessoal, oh pessoal, aqui ó, mais uma piapara boa. Oh pessoal, aqui ó, mais uma piapara boa. Tudo bom com vocês, pessoal? Pra quem não me conhece, tá chegando a primeira vez aí no canal, eu sou o Juliano, do canal Pescando e Aprendendo. E pra galera que já acompanha, meu muito obrigado a todos vocês, a vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Beleza? Galera, pensa num dia gelado, nossa pai, comecinho do mês de julho, muito frio aqui no sul de Minas, o Brasil todo né, grande parte do Brasil tá bem gelado. Mas eu tô aqui, tô dedicando, já tive duas ações boas aqui no ultralight, já comecei a pescaria e faz uma meia hora. Hoje a pescaria, pessoal, vai ser voltada ao Piau e Piapara, usando coração de boi. Uma isca muito boa. Vou tá pescando com quatro equipamentos, na espera, que é um molinete, uma vara 12 libras, uma vara mais firme. Dois equipamentos ultralight, varinha de R$2,30 e uma carretilha. Na carretilha eu vou tá colocando chuveirinho e alternando aí fígado, massinha, pra ver se pega um curimba. Ó, o peixe puxando aqui, ó. Mais cedo, pessoal, virou um curimbão na minha frente. Bem aqui na minha frente, como se eu não lê pra do curimbão. Um letinho micro, um aqui, né, se pegar um peixidão, vai ser gostoso a biga. Aí, ó, o peixe tá comendo. Tá bom. Tá bem gelado. A temperatura deve estar em seus 5, 6 graus. E a semana bateu 3 graus aqui no sul de Minas, porque eu tô com a minha cidade. Aí eu vou cair um diabinho, né? É isso aí. Tô fazendo a massa. A ração já tá derretendo. Trouxe farela azedo, como ceva, né? Como sempre. E vou enjeitar aqui as varinhas, posicionar melhor a câmera aí. E dedicar bastante pra vocês. Se Deus quiser, vai sair um peixe. Quero pedir pra você, que não for inscrito aí no canal. Inscreva-se, ativa o sininho de notificação. Vídeo toda semana. Toda quinta-feira também tem live no canal. Tá bom? Já faz duas semanas que a gente tá com esse projeto novo. Tá? Acompanhe aí. Toda quinta-feira, papo de pescador, todo tipo de assunto. Galera do Brasil, do mundo todo. Show? Então bora pescar, pessoal. Ajeitar a traia aqui. Picar mais um coraçãozinho de boi. E pegar uns peixes. Se Deus quiser. Show? E pegar uns peixes. E pegar uns peixes. E pegar uns peixes. E pegar um pil out. Deixa comigo. E pegar uns peixes. E pegar outro lado. E pegar uns peixes. E pegar uns peixes. Vamos lá. Opa! 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 Que bom! Nossa senhora! Que aparão! Nossa senhora! Que aparão! Opa! Opa! Vixe bom, hein? Vixe bom no coração! Vixe bom! Nossa senhora! Que lindo! Que lindo! Tá na mão, turma! Tá na mão, tá na mão! Fazendo uma massinha! Obrigado, meu Deus! Aí, turminha! Aí, turminha! Quem falou que no frio não pega peixe? Gonzalzinho, ó! A isquinha é essa! Coração de boi! Deixa eu mostrar pra vocês! A linda piaparona! Agora já cedo aqui na cela! Olha aí, turma! Que lipa! Que piapara! Que linda! Quase um quilo! Vou fazer umas fotos! Vou liberar ela, viu pessoal! Aí, pessoal! Aí, galera! Que linda piapara! Agora! No coraçãozinho de boi! Fiz algumas fotos com ela! Agora! Vamos fazer o mais bonito da pescaria! Aí, pessoal! Tá dando a vida a ela! Obrigado, piaparona! Foi embora! É isso aí, galerinha! Que show! Obrigado, meu Deus! Peraí, pessoal! Esse aqui é o sisteminho que eu tô usando! Chumbinho, girador! Apernado de uns 40, 50 centímetros! Tô usando... Esse anzalzinho! tamanho 14! Coração de boi! Mentira! Nossa! Que piaparona! Nossa! Que piaparona! Ó! Ó! Eu faço, ó Ô galera Ó Ô Uhuuu Nossa senhora Para boa Para boa pessoal O bicho O bicho O uuuu O uuuu O uuuu O uuuu O uuuu O uuuu Estive no rio Estive no rio Estive no rio Vamos ver Aqui no rio Vamos ver Nossa senhora Ui Nossa, logo! Xiii! A outra que eu tenho que pegar a sua parte. Ah, a outra que eu tenho que pegar a sua parte. 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 Tá na mão, turma! Mais um! Uhuu! Aí, galera! Olha a lontra, turma! Querendo roubar meu peixe. Uhuu! Obrigado, meu Deus! Uh, turminha! Minha mão nem abraca nela! Que lindo! Sao de Deus! Ah, pessoal! Fiz umas fotos! Daqui a parte! Deixei ela na água pra recuperar! Mostrar mais uma vez pra vocês! Olha que linda! Linda, linda, né? Tá liberando ela! Aí, pessoal! Tá liberando pra parar! Agora! Que linda! Show! E aí, pessoal! Mais uma! Pessoal, mais um peixe! Irmão! Peguei duas piabas! Mais de quilo já, cara! Agora! O peixe acabou de enroscar! Ferrou o outro! Agora! Mandar uma foto pra nós, velho! Nossa senhora! Não dá pra ver o que que é! Nossa, irmão! Piaparão! Nossa! Não piaparão, não! Baita do capineirão! Pegou pro corpo ainda! Ah! Tá na mão! Aí, galera! Conversando com o companheiro Elias aqui, ó! Tem base, Elias! Capineiro no coração de boi! Oi! Te falei essa semana! Aí, galera! Capineirinho! Pego pelo corpo! Eu não sei se ele foi bater na isca! Mas, ó! Deu uma briga boa! Hehe! Show, hein! Temperatura 7 graus aqui no sul de Minas! E o peixe tá saindo! Beleza, pessoal! Capineirinho! Deu na vida aí! Tô fazendo peça de solte hoje! Beleza? Uh! Pessoal! Aqui, ó! Mais uma que apara! Mais uma que apara! Boa! Uh! Ó! Não deu pra gravar os dados pra vocês! O que nem pra gravar os dados? Não? Aqui? Ó! 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 O danado O danado Que lindo Que lindo Caramba Que cavalo Tadinho Ficou com um pedaço da guia Aí turminho Coraçãozinho de boia Linda, linda Ó Que Tamanho de piapara Aí turminho Mais uma bitelona Uhul Já achei elas Fazer foto Liberar Aí turminho Mais uma piapara linda Tá liberando ela Agora É turminho Bora preparar o almocinho Dá uma pausinha de umas duas horas aí Almoçar e voltar a pescar Beleza? Aí pessoal Começando um braseiro Trouxe um peixinho congelado Isso aí pessoal Tava com o peixinho lá em casa Trouxe ele pra comer aqui Que eu ganhei Um corimbinho É isso aí Bora ajeitando as coisas Fazer um peixinho assado Vou montar uma grelha Essas duas grelhas aqui ó Vai dar do mais bom Beleza? Acompanhe o almoço Pessoal Vou preparar aqui um temperinho Com o peixe Alho, cebola, sal e limão Acompanhe o almoço 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 Vou assar esse corimbinho Vou dar uma detalhada nele Acompanhe o almoço 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 E aí Olha aí pessoal A famosa gambiarra Passar um peixinho E aí E aí E aí Aí pessoal Assando o peixinho Dez minutos de cada lado Acabei de virar Uh, delícia hein Isso aí Aí pessoal Finalizando o peixinho Só o braseirinho Bora almoçar Vamos almoçar Ô Bezerrona E aí Bezerrona E aí galerinha Forrar o estômago agora E pescar Pessoal Roscou o molinete Trouxe Ragunce Enroscou Um pedaço de televisão Pessoal Não acredito nisso Que relaxa Pessoal Perdi o peixe Ô Burro Opa Ai galera Vai saltar E aí E aí E aí Tá na mão Galerinha Tá na mão Tá na mão Uh, muita gelada No tremidinho Aí turminha No tremidinho Bem fisgada Linda, linda hein Linda Obrigado meu Deus Olha aí Aí pessoal Lindo piadão Soltando ele Tchau 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 Tá na mão Tchau 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 Eu Fala galera Aí pessoal, encerrando essa pescaria Um lindo pôr do sol pra vocês Aqui no Rio Sapucaí Tô próximo ao Estreito E a Ilha Recanto do Dourado Que fica ali Olha que lugarzinho top Pessoal, a pescaria hoje Foi maravilhosa, sensacional Saiu quatro peixes Quatro piaparas, muito grande Perdi duas e um campineiro Beleza? E perdi outro campineiro também Perdi ao total uns nove peixes Então pessoal, obrigado a todos vocês que acompanham esse vídeo até aqui Não esquece de dar seu like De compartilhar se você gostou Deixe seu comentário, sua crítica, seu elogio Pessoal, toda quinta também, live no canal Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando com as graças de Deus Obrigado meu Deus por essa pescaria Obrigado a todos vocês que acompanham E tamo junto